Imagens de câmeras de segurança registraram uma briga que pode ter motivado um assassinato em Nova Palma. No vídeo, é possível ver três pessoas que aparecem na parte superior da tela, que depois de um tempo começam a brigar. Um deles é atingido por uma garrafada na cabeça e por golpes de faca. De acordo com o delegado Marcelo Arigoni, uma vingança em decorrência desta briga pode ter sido motivo da morte de Leandro Camillo, de 36 anos. Leandro aparece no vídeo de casaco preto e boné, e o primo dele de abrigo cinza. Os dois teriam sido seguidos pelo homem que foi agredido nesta briga e por outras duas pessoas, que não aparecem no vídeo, até a comunidade de linha 2, onde Leandro foi morto e o primo dele ficou ferido.